Oi meu povo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como eu prometi há um tempo atrás que eu iria voltar para fazer resenha desse companheirinho aqui ó, de limpeza, que é o Mop Spray da Flashlimp. Eu fiz um vídeo de primeiras impressões, né, assim que eu comprei ele mas naquele vídeo foi mais primeiras impressões mesmo, né, minha primeira vez usando, então agora que se passaram mais ou menos em cinco meses que eu estou usando diariamente, eu uso ele toda hora, então eu já estou bem segura para falar para vocês se eu gosto, se eu estou gostando, se eu não gosto, o que eu não gosto dele e também mostrar, falar algumas diquinhas de uso também para poder ajudar você aí se está com dificuldade de utilizar ele, tá bom? Eu espero muito que esse vídeo possa te ajudar aí e já compartilha aí ó, com as pessoas que você acha que também vão gostar desse conteúdo, tá bom? Já deixa seu like aí, já se inscreve no canal se você gostar de acompanhar vídeo de rotina de dono de casa de faxina e de algumas resenhas também, tá bom? Então vamos lá meu povo Meu povo, então vou mostrar ele aqui para vocês, que às vezes pode ter alguém que acabou de comprar, né e ele vem, quando ele vem, ele é assim ó Aí quando ele vem, ele vem todo desmontado, né, vem essa parte aqui solta que você encaixa aqui, ó, ele vai dar dois encaixes, que é essa aqui, né e esse outro encaixe aqui do meio Aí como eu disse, meu povo, ele vem com esses dois encaixes aqui, né esse aqui e esse aqui, ó você tem que encaixar até que apareça esse tipo um botãozinho, sabe? aí é que até fala que para evitar que ele fique desgraçando, né é bom que a gente não fique desmontando ele, né que vem até falando essa plaquinha aqui aí é aqui a parte do spray dele, né você não precisa ir lá embaixo, né embaixo é já aqui, é bem prático, né você vai coisando e já vai borrifando essa cordinha aqui foi eu que coloquei porque eu acho que eles deveriam ter colocado algum ganchinho se você quiser pendurar, né aí eu coloquei isso aqui porque eu penduro junto com as vassouras, né então eu acho que ficou faltando eles ter colocado um ganchinho aqui, né tem alguns mopos que eu já vi que tem esses ganchinhos aqui então aqui, ó mas eu acho ele maneiro e assim bem prático, sabe? agora aqui também eu acho que essa parte dele sim achei que poderia ser mais bem feita, né fica parecendo que tá solto aqui, ó mas tá bom ó, mas ele em si, ó ele tanto mexe assim, ó pra cá que ele é bem ergornômico, ó ele baixa bastante tá dando pra vocês verem? então essa parte é muito bom e aqui aqui vem com algumas instruções também, ó meu povo isso aqui foi ótimo porque muita gente estraga a mopo por causa disso aqui, ó que não sabe o que é que pode utilizar o que é que não pode, né então ele já vem aqui com uma tagzinha aqui bem de atenção, né que você pode utilizar o que você nunca pode utilizar que é água sanitária amaciante cera líquida detergente líquidos oleosos e sabão em pó aí você pode utilizar à vontade água álcool desinfetante limpador perfumado e líquidos não oleosos porque eu acho que quando você põe líquidos oleosos você pode entupir, né aqui então o que fala fica bem tranquilo pra gente saber e outra questão, gente que quando você for colocar o desinfetante aqui você põe bem pouquinho, tá que se você colocar demais você pode deixar o chão embaçado no começo na primeira vez até que eu usei eu coloquei muito, né você viu que ele ficou até escuro nossa, o chão ficou todo embaçado então é pouquinha coisa é diluir conforme tá pedindo nas instruções da marca do desinfetante você pode diluir igual tá pedindo lá tá, meu povo aí é só encaixar ó é bem facinho ela já vem até com jeito aqui com jeito aqui de encaixar ó é só você pôr aqui e apertar agora uma coisa que esse aqui tá dando tá dando problema pra mim que eu tô bem chateada com isso aqui deixa eu subir mais aqui essa questão aqui desse esse esse trequinho aqui, ó ele não tá encaixando, sabe, direito eu encaixo, eu aperto aí, ó tem que ficar bem apertadinho aí ele fica bom aí eu espirro, ele vai bem, sabe deixa eu mostrar aqui, ó eu espirro, ele vai bem mas aí ele vai subindo ó, vocês tão vendo que já tá bem começando a subir eu não sei se esse trem aqui tá apertado não sei, mas ele antes de acontecer isso não, mas tá acontecendo agora essa garrafinha fica subindo, sabe ela não sobe até sair, não mas ela sobe que aí quando eu vou espirrar não sai o spray aqui aí eu tenho que ficar abaixando toda hora toda hora isso tá me irritando é só isso que eu tenho a dizer, assim uma coisa que tá me irritando nele, sabe que eu não tô achando muito prático mas e outra parte de tudo eu adoro amo, amo demais isso aqui então vamos lá agora aí outra coisa, gente deixa eu mostrar o paninho pra vocês gente, esse vídeo é como se eu estivesse conversando viu, meu povo eu não preparei roteiro, não aí esse aqui é o refiozinho que vem nele da marca, né da marca Flashlip e esse aqui é o que eu comprei tá bem esse ratavéinho coitado esse aqui eu comprei na na Shopee acho que eu comprei quatro por vinte e sete reais é assim, é um não é da mesma marca mas se eu falar pra vocês que eu gosto mais desse aqui que não é da marca do que o da marca porque esse aqui da marca ele é bom a qualidade dele é ótima não tenho nem o que falar ele é até mais grosso, sabe mas ele fica assim o tamanho que quase que fica pequeno, sabe e não às vezes me irrita às vezes ele não aprega direito e eu acho também que quando ele vai com o tempo assim que a gente vai lavando sei lá ela não gruda logo que a gente coloca não, que a gente coloca aqui, né ele tem esses coisinha aqui que é isso aqui que faz a pregar aí eu ponho assim eu jogo aqui no chão que eu não vou limpar aí eu venho com ele e ponho aqui tá vendo que ele não segurou aí às vezes eu dou até uma apertadinha assim pra ele segurar mas quando você vai passando ele já segura é só de primeiro tanto que já segurou tá vendo aí fica de boa mas vocês estão vendo que às vezes ele fica fica o tamanho bem certinho às vezes até fica passando aqui mas deixa eu esticar melhor esse trem aqui mas eu ainda prefiro aquele outro ali que não é da marca deixa eu colocar direito aqui eu vou até colocar esse outro vocês verem que por ele ficar maior ele é melhor ó esse aqui é até melhor pra gente pôr tá vendo que ele fica bem maior então eu acho que ele é bem melhor a gente fica mais confortável pra gente pra gente usar sabe e eu acho que esse aqui até prega melhor mas eu acho que é porque quando vai ficando usando demais a gente vai lavando né vai ficando ruim mas depois você dá uma apertadinha esse que é de menos né meu povo então vamos lá usar pra mostrar pra vocês como que eu uso e dar diquinha a primeira coisa meu povo é que esse tapetinho esse refil é pra você é pra ser usado ele seco tá e não é pra ser usado ele molhado você molhar e colocar ele aqui não você vai usar ele seco aí tem duas formas você pode usar ele pra você varrer varrer o chão né eu vou depois eu vou mostrar como é que eu faço quando eu passar aqui a primeira vez ou você pode varrer e passar o pano ao mesmo tempo que é como que eu vou mostrar aqui pra vocês e lembrando meu povo que aqui meu piso é cerâmico tá isso é bem importante aqui meu piso é um piso cerâmico então vai valer mais pra piso cerâmico mas também porcelanato eu acho que é melhor ainda né que desliza que é a maravilha e então paninho seco sempre paninho seco e agora vamos lá pra diquinha pro jeito que eu uso aqui tá meu povo vou mostrar bem devagarzinho que é pra vocês entenderem tá bom quando eu digo que é com pano seco porque se você colocar ele com pano molhado eu já passei já testei com pano molhado fica tudo embaçado só se seu piso fosse fosco né aí pode ser que não vai mostrar não mas se ele fosse tanto um porcelanato como uma cerâmica que é assim mais brilhosa que a minha é mais brilhosa aí ele fica todo manchado tá se você passar com pano molhado então vamos lá meu povo ó eu tô vindo espirrei ó aqui eu já não espirrei aí eu espiro e levo aí eu quero voltar ainda pra cá pra limpar mais aqui eu espirro que ela vai ficar lá ó a sujeira vai ficar aí aí eu volto aqui ó aqui eu não tô espirrando não aí se eu sentir que o chão tá muito seco aí eu espiro mais um pouco ó aí eu tô indo ó sem sem coisar pra deixar a sujeira sem espirrar agora eu vou levar essa sujeira mais pra ali que eu quero que ela fique mais pra lá deixa eu gastar vocês mais aqui vocês estão dando pra ver a sujeira meu povo ó a sujeira tá aqui né eu espirrei aí eu quero levar ela pra lá ó agora eu não botei pra ela ficar ó espirrei agora eu deixo ela ali ó eu posso voltar ó de boa ó ó sem espirrar que não vai sair sujando tudo não ó aí eu já deixo já vou espirrando sempre você vai espirrando principalmente o piso cerâmico você sempre tá se espirrando não deixa ele ficar seco se ele ficar seco você ficar passando porque ele ele vai ficar ruim pra deslizar então você vai sempre espirrando ó e o que vai movimentar o que vai dar movimento é sempre esse braço aqui esse aqui vai ser mais pra você ajudar um pouco né pra espirrar mas o que vai movimentar em tudo vai ser sempre esse braço e você vai pegando o jeito ó de passar espirrei deixei ali ó vou juntando vou limpar essa outra parte aqui ó gente eu espero muito que tenha dado pra entender que esteja dando pra entender ó ó igual eu falei pra vocês eu vou estar sempre nas costas dele mas primeiro eu vou pegar aquele cantinho vou limpar o cantinho de lá pra poder virar ó espirrei vou lá vou pegar ó ó peguei né tá vendo que eu ainda não deixei a sujeira aqui mas não quer dizer que vai sujar lá não eu não espirrei pra deixar aqui não agora eu vou pra cá ó que agora eu vou limpar a casa toda pra lá aí eu vou espirrar e vou limpando ó ainda é só quando você junta muita sujeira aqui que você quer despachar pra lá mas não precisa o tempo todo você se você tá espirrando direto ó vocês estão vendo que aqui tá bem molhadinho né e não tá sujando meu chinelo não tá sujando não tá marcando você vai sempre espirrando eu acho que o segredo é esse é você não deixar não ir passando com ele seco sabe passando e aqui tá seco ficar espirrando só de de vez em quando não você vai passando e espirrando ó faz o movimento pra você achar melhor tá vendo que eu tô indo e voltando eu não tô o tempo todo assim ó porque assim não é prático é impossível você limpar uma casa assim e não reta o reto o tempo todo né é impossível então você vai ó ó você passa espirra você vai e volta você vê que tem muita sujeira igual aqui ó ó agora aquela sujeirinha pequena ali eu já quero que ela fique lá junto com as outras ó aí eu vou lá deixar né ó eu vou espirrar porque eu quero que fique bem o chão lisinho pra me passar espirrei vou deixar lá ó e pode vir gente não tem segredo assim segredo segredo não você vai pegando o jeito conforme você vai usando ó aí você juntou ali tá vendo que eu não tô sempre espirrando eu fui lá perto ó juntei porque meu pano já tá bem úmido aí a sujeira não vem pra cá de volta não tô sem espirrar tá dando pra você estender meu povo o negócio é você sempre espirrando espirrando eu acho que o maior segredo é esse é você espirrando o líquidozinho talvez pra piso que é polido polido né porcelanato polido não seja tão assim de deixar ele muito úmido que talvez não tem necessidade mas pra cerâmica você precisa estar sempre espirrando tanto que esse vidrinho aqui tem gente que fala que dura muito tempo né o meu não um cheio desse dura mais ou menos só dois dias pra limpar a casa inteira tá e agora vamos ver a cozinha do pano aqui ó ó tá bem sujo então é bom você ter vários panes desses pra você poder limpar a casa que um não dá conta não às vezes um desses eu consigo passar só nos quartos aqui em casa aí vou mostrar pra vocês como que eu faço pra me aproveitar um pouco do paninho vamos lá pra sala que eu vou mostrar pra vocês aí quando o meu paninho que eu mostrei pra vocês o paninho que eu passei lá no quarto e eu quero aproveitar ele como ele já tá quase sujo não dá pra me usar mais mas eu ainda preciso de um passar eu vou ter que pegar outro paninho eu aproveito aquele que eu usei lá no quarto e vou passando assim ó só pra tirar o pózinho só pra tirar o pó solto dessa parte aqui ó a parte que fica mais suja aqui em casa é essa parte que pega muito pó se eu fosse passar o mope aqui só o mope mesmo que seja ele limpinho não dava certo porque se você passar num lugar que tá muito sujo vai virar uma melequeira vai melecar não dá certo você tem que ser o piso não pode tá muito sujo com muito pó lá nos quartos como não pega tanto pó aí dá pra me passar tranquilo com ele sem varrer sem nada mas essa parte aqui de casa que a porta fica aberta né então pega muito pó aí não dá pra me passar direto o mope aí o que que eu faço pra eu aproveitar o mope eu não ter que varrer aqui nem aspirar é isso que eu digo eu pego aquele paninho que eu usei lá no quarto e vou passando aqui só pra tirar o pózinho fino aquele pózinho fino sabe antes de eu passar o mopezinho mas é coisa bem rápida gente ó eu vou lá vai me passar o mopezinho vai me passar o mopezinho olha aí ó gente olha a cor que fica deixa eu virar aqui que tá contra a luz ó olha a cor que fica vocês viram eu mostrei pra vocês como é que tava lá no quarto não tava tão sujo né mas eu aproveitei e tirei só o pózinho aqui das salas agora sim eu posso vir com um paninho limpinho que vai dar pra mim limpar tranquilamente mas isso aqui é muito rápido viu gente é sem espirrar água sem nada só pra internet sujar o pano mesmo isso é eu que inventei esses dias aqui mas você pode usar pra você varrer também sem espirrar sabe e a limpeza desses paninhos gente também é muito fácil tá muito gente é fácil demais ou você pega e joga dentro da máquina ou eu nem jogo eu pego põe debaixo da torneira e deixo sair essa sujeira maior sabe mas depois eu pego um sabão de barra mesmo passo aqui e esfrego ele como se estivesse lavando um paninho olha o tanto que ele pega cabelo gente tá dando pra vocês enxergar deixa eu ver aqui olha aí tá vendo o tanto que ele pega cabelo gruda tudo nele olha o tanto que ele tá sujo e nem parece que esse chão tava sujo mas hoje eu também não limpei né aí agora eu viria com um paninho limpo colocado em um paninho limpo aqui é assim que eu tô fazendo pra me aproveitar e tá dando super certo outra coisa gente que as vezes ele leva muita queda é porque ele não ele não dá pra segurar ele não segura sabe assim o único jeito de você segurar ele pra se apoiar é você colocar as costas dele deixa eu aumentar aqui ó aqui tem o lugar do spray se você colocar assim ó ele não segura ó ele vai cair ó o meu já levou um monte de queda o único jeito que ele segura é assim você colocar as costas dele ó aí ele segura quando você precisar encostar gente então como muita gente já sabe esse mope é um mope pra manutenção pra limpezinha básica do dia a dia não é um mope pra faxina pra quando a casa tá muito suja tá bom só se você quiser aspirar varrer primeiro aí você pode passar ele como um pano indo e voltando tranquilamente vai ser maravilhoso tá agora pra varrer também eu amo o que eu mais uso aqui em casa é pra usar varrendo e passando pano eu só uso pra isso é muito difícil eu aspirar e passar ele sabe de jeito nenhum não faço isso não e ele me ajuda demais e rapidinho ele ir pra casa inteirinha não é maravilhoso maravilhoso se você tem um mope você tá achando aí não tá sabendo usar ele eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e você tenha entendido tá que foi um vídeo assim muito amiga pra amiga meio assim atrapalhado mas espero muito que você tenha entendido tá mas dá uma chance vai tentando usar você vai achando seu jeitinho dessa forma de você ficar atrás do mope de um mope sempre na sua frente eu acho que é a melhor forma tá bom não precisa você ir retão foi igual eu expliquei vai treinando aí que você vai achar seu jeitinho é só a prática mesmo tá eu sei que daqui a um tempo você vai amar ele vai viver mais sem ele então é isso meu povo espero muito que você tenha gostado desse vídeo que tenha te ajudado tá bom já deixa seu like aí se você tiver gostado se inscreve no canal também tá bom então um beijo fica todos com Deus tchau 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 tchau